Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender do componente de redação. Eu sou uma mulher de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, pele clara e eu estou usando hoje a camiseta do projeto pré-ENEM 2022 na cor magenta e um casaco preto. Atrás de mim tem o quadro branco do estúdio da TVE e nós vamos hoje dar continuidade para as nossas aulas de redação, para o nosso redacionou e vamos para a nossa aula 19, alinhar alguns pontos. E para alinhar estes pontos, qual é o ponto da redação? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, se tu está aparecendo por aqui agora, se tu já acompanha as nossas aulas, não perde, tem as anteriores, terão as próximas, tudo lá no canal da TVC EduQRS no YouTube e nós vamos então ao que nos interessa, aos nossos alinhamentos. E o nosso título de hoje, alinhando as competências, qual é o ponto da redação, nos leva a algumas questões. Questões estas que eu trouxe três imagens de memes, claro, para a gente pensar nessas imagens que falam, que dialogam com o que a gente pretende compreender desse novo alinhamento que a gente vai ter hoje. E aqui eu tenho lá na primeira imagem, imagem, então, final do semestre, escrito em cima, embaixo, nunca te pedi nada. E a imagem é uma repórter, fazendo uma reportagem, né? Enquanto isso, atrás dela tem alguém levantando um cartaz e este cartaz está escrito, profe, me dá um ponto. Então, eu nunca te pedi nada, profe, me dá um ponto. De que ponto estamos falando? Essa é a nossa questão. Essa é a nossa primeira questão para a aula 19. Qual é o ponto da redação? A primeira imagem está nos falando do ponto, aquele lá, que eu preciso para passar na escola. Então, professora, por favor, eu nunca te pedi nada, me dá um ponto, que eu só preciso de um pontinho. Beleza. Na segunda imagem, aí a gente tem um meme muito interessante, que é uma imagem verde, tem uma parada de ônibus colorida ali, vermelho com laranja, amarelo, e está escrito, a carne está no ponto, na parte de cima. A carne está no ponto. E o ponto, que seria a parada de ônibus, tem a carne, que está ali, e ela está dizendo o seguinte, o motorista não parou porque disse que eu passei do ponto. Então, para a gente pensar em mais um significado sobre de que ponto estamos falando para essa redação, nota mil, a gente tem um meme de uma carne no ponto de ônibus que diz que o motorista não parou porque ele achou que ela passou do ponto. Então, a gente tem alguns significados, né? Explicar o meme é o que faz perder a graça, nem sempre. Aqui, explicar o meme nos ajuda a compreender de que ponto estamos falando, porque a palavra ponto, ela tem muitos significados, de acordo com o contexto em que ela está inserida. E, por último, a nossa terceira imagem, eu tenho um ponto, literalmente um ponto de interrogação, e ele tem uma carinha, ele está com uma carinha aqui de dúvida que expressa o significado que ele tem. Então, o ponto de interrogação, a carne no ponto, que é a imagem do meio, ou a primeira imagem que é, professora, me dá um ponto. Nós temos aqui três pontos já. Tu precisa de quantos pontos para ter uma redação nota mil? Precisa pontuar em todas as competências. Ah, que interessante! Então, sim, vamos pensar nos significados dessa palavra e como a gente pode compreender qual é o ponto da redação, de onde estamos falando, onde a gente vai se localizar, para alinhar as competências. Por quê? E aí, a gente vai entrar agora no motivo pelo qual a gente está pensando neste ponto da redação, que não é o mesmo ponto da carne, que não é um só ponto, que são muitos pontos. Só que se a gente passar deste ponto, aí agora a gente não está falando de pontuação segunda gramática, se a gente passar do ponto que a redação precisa, que é aquele ponto de alinhamento em relação à estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, toda essa estrutura que a gente já conhece, a gente chama isso de o ponto da redação. Então, qual é o ponto da redação? É quando a redação está na estrutura adequada, com a linguagem adequada, dissertando e argumentando, sem ferir o que precisa ter nas competências, para que ela ganhe a nota máxima em cada uma das competências. E eu trouxe para nós aqui, na tela, uma breve definição para a gente anotar e começar a nossa caminhada em relação a este ponto da redação. Então, encontrar o ponto da redação está diretamente ligado às pontuações segundo a gramática normativa, para que se produza uma escrita alinhada à norma padrão. Então, estar alinhada à norma padrão significa estar adequadamente segundo a nossa gramática normativa pede. Então, estar alinhada à norma padrão no texto dissertativo argumentativo é um elemento fundamental para que a competência 1 seja atendida adequadamente. garantindo a nota máxima neste primeiro requisito dos corretores. Então, são cinco competências. A gente sempre vai voltar a falar dessas competências, lembrando que nós temos lá no canal do YouTube cinco aulas sobre as cinco competências revelando os cinco segredos. E apesar de revelar esses cinco segredos, sempre sobra um detalhezinho que nos passa. Então, para que não, passe por nós esses detalhes, sem que a gente perceba, a gente vai voltando sempre pensando em peraí, mas isso também é cobrado na competência? Sim, isso também. Se tu te confunde, ah, mas aí eu não sei se eu coloco exclamação, dois pontos, se eu coloco vírgula na hora de escrever. Eu preciso pontuar meu texto, colocar a pontuação, segundo a gramática normativa. Eu não posso só escrever, escrever, escrever e colocar um amontoado de palavras. Mas que ponto eu uso? Como é que eu vou saber que ponto é esse? Qual é o ponto da redação? Quais são os pontos, os pontos, né? Os sinais de pontuação, para que a redação esteja no ponto adequado de nota mil. É isso que a gente está falando, é isso que a gente vai deixar afinadíssimo para não perder nada. Então, vamos aos pontos. Aos pontos de fato, né? Os sinais de pontuação, segundo a gramática normativa. E primeiro nós temos, aqui na tela também, uma breve definição sobre cada um dos pontos, para a gente compreender um pouquinho o significado de cada um deles. E é claro que isso fica muito mais fluido, né? E transparente dentro do próprio texto. Mas o primeiro é o ponto final. Então, o ponto final é com o ponto final que atribuímos uma pausa de longa duração. Então, o papel dele é estabelecer essa pausa de longa duração que serve para encerrar período ou parágrafo. Então, tu está lá escrevendo a tua introdução, tu não vai escrever muitas palavras amontoadas sem colocar um sinal de pontuação. O que a gente faz? A gente separa em períodos, né? O primeiro parágrafo da redação, que é a introdução. Então, normalmente, ele vai aparecer ali em três períodos. E como é que eu faço para distinguir esses três períodos? Eu coloco o ponto final. Encerrei o primeiro período? Ponto final. Encerrei o segundo? Ponto final. Então, esse ponto final, ele serve para estar dentro do parágrafo ou para finalizar o próprio parágrafo. Este é o papel do nosso primeiro ponto. Agora, uma coisa que é importante que a gente não pode esquecer. Depois do ponto final, sempre vai letra maiúscula. Sempre. Ah, mas e aí se estiver no meio do parágrafo? Eu encerrei a minha frase, finalizei o meu período, mas eu estou no meio do parágrafo. Eu vou colocar letra maiúscula? Sim. Depois de ponto final, sempre vai ter a letra maiúscula. E isso é fundamental, porque isso demonstra que nós temos o domínio da nossa gramática normativa com essa escrita adequada, com essa escrita afinadíssima à norma padrão. E depois, na nossa tela, os dois pontos e o seu significado. Então, os dois pontos são muito usados para introduzir uma enumeração, exemplificação, um comentário ou esclarecimento sobre o que vem antes. Então, quando eu pretendo dar este significado de introduzir uma enumeração, então eu tenho um propósito de citar várias coisas, vários itens. Eu estou exemplificando, enumerando. Eu vou usar os dois pontos porque ele tem este significado. Tudo o que a gente faz para construir a nossa redação nota mil passa pelo significado. E essa é uma grande questão que faz com que, às vezes, a gente tropece em algo que a gente já sabe. Então, sim, tu já sabe usar os sinais de pontuação, mas fica atento e atenta a este detalhe do significado de cada ponto, do que ele pretende ali dentro do contexto em que ele foi colocado. E, aqui na nossa tela, o terceiro ponto é a vírgula. E a vírgula é uma das grandes dúvidas, porque a vírgula, muitas vezes, toma o sinal do ponto final quando a gente está falando de texto. A gente tem o hábito, às vezes, de estar escrevendo lá na rede social, no WhatsApp mesmo, e aí vai colocando vírgula em tudo, porque, né, ah, eu vou colocar uma pausa aqui para quem está lendo não cansar. Beleza, mas aí eu saio colocando vírgula em tudo, inclusive onde não era vírgula. Então, espera aí, vamos ver brevemente o significado da vírgula, para que a gente não se perca mais nisso. E aqui, para nós, então, pensamos na vírgula como uma pausa leve na leitura, para que não haja cansaço e desinteresse do leitor naquilo que está sendo lido. Beleza, essa definição nós já sabíamos, retomamos, lembramos e vamos sempre lembrar. E, além disso, além disso, há situações em que a vírgula deve ser usada pela recomendação da gramática. Então, existe a necessidade de usar a vírgula, além de pensar na pausa, que essa pausa é mais útil para quando a gente está lendo, né? Na oralidade, na fala. Então, essa pausa, talvez ela não nos ajude tanto na hora da escrita, porque nem sempre o texto da oralidade é o mesmo texto da escrita. Então, as pausas são diferentes. Pensando que as pausas são diferentes, a gente usa os outros elementos que nos direcionam para onde vai essa vírgula. E aqui a gente tem, segundo a gramática normativa, que em alguns momentos, algumas situações, essa vírgula é necessária, como, por exemplo, enumerar adjetivos e outros termos. Então, este cabelo é bonito, este cabelo é cheiroso, é bonito, cheiroso, o que mais? E aí a gente vai enumerando. E para ir enumerando, eu vou estabelecendo essas pausas, porque senão fica é isso, é aquilo, é aquele outro, é, é, é. Então, o papel dessa vírgula vai fazer perfeito aí, nesse tipo de contexto, quando a gente está dividindo, né, quando a gente está separando, enumerando adjetivos e outros termos. Que eu não coloquei ali os outros termos, porque a gente precisa olhar para dentro desse contexto, que fica muito mais claro, e aqui é uma breve definição. Então, na nossa próxima tela, ponto e vírgula é o nosso primeiro sinal de pontuação. E o ponto e vírgula é a pontuação que indica uma pausa moderada e é frequentemente usada em numerações. Então, este ponto e vírgula, ele vai ter um papel parecido com o da vírgula. Parecido, não é a mesma coisa, não tem a mesma funcionalidade. Depois, as reticências. E aqui a gente vai se atentar mais para estes. As reticências, que está aqui destacado em amarelinho e depois o ponto de exclamação na nossa tela também destacado, porque estes aqui são, eles têm alguns detalhes extra, né? Então, a reticências é indicativo de dúvida, hesitação ou reflexão do interlocutor. O significado dela vai por este caminho. E por isso, não é uma boa ideia usar na redação do Enem. Por que que não é uma boa ideia? Porque a redação do Enem, a gente está muito certo daquilo que estamos opinando, né? Então, precisa ter certeza e não dúvida. Essas reticências, ela abre possibilidades. Então, além daquilo que está sendo dito, pode ser outras coisas. E a gente evita dar essas aberturas, né? De outras interpretações que pode ter ali dentro do meu texto dissertado e argumentado. Então, evita as reticências. Não vai colocar reticências no teu texto de redação. Por quê? Porque ele vai ser um indicativo de dúvida, de hesitação. Então, talvez eu ache isso, talvez eu não ache. Então, essa ideia de reflexão, ela não pode entrar junto com a ideia de dúvida. Eu vou refletir sobre a temática, mas não com dúvida. Eu vou refletir com certeza. Então, a minha construção de argumentação, de argumentação crítica, ela não pode ter dúvida. se não pode ter dúvida, evita o sinal de pontuação que tem esse significado. E depois, nós temos lá o parênteses. Terceiro item, o parênteses. Eles servem para isolar frases, palavras e datas, a fim de atribuir uma informação extra ao trecho em que estão sendo usados. Então, é como se fosse uma informação complementar. eu tenho, por exemplo, uma sigla. E aí, eu quero colocar o significado dessa sigla, que a gente já sabe que precisa ter o significado da sigla. Eu vou colocar entre parênteses o significado dessa sigla. IBGE. O que é IBGE? Então, eu não posso colocar só a sigla. Mas, além disso, aqui na nossa definição está dizendo que é uma informação extra nesse trecho que vai dentro do parênteses ali. E se é uma informação extra, não vai ser um texto inteiro. Uma informação extra é uma coisa bem curtinha. Então, vai ser ali, não vai passar de uma linha. Então, cuidado no uso do parênteses também para que não fique um texto dentro de outro texto de um sinal de pontuação. E, por último, o ponto de exclamação, que também está destacado porque ele também tem o seu detalhe. Dentro do significado, podemos atribuir, então, a este ponto de exclamação o indicativo de espanto, de surpresa, de admiração. E assim também não é uma boa ideia para a redação. Então, como é prejudicial não pensar nesta problemática, seja ela qual for a problemática do tema? Ponto de exclamação. Isso vai muito distorcido para a nossa proposta de texto dissertativo argumentativo. Então, distorcido por quê? Porque a gente não tem que ter esse significado de surpresa, de admiração marcado com o sinal de pontuação da gramática. Então, isso faz com que o ponto da redação se perca. Ou passe muito ou passe pouco. Mas que não esteja naquele lugar exato do ponto exato, que é o ponto nota mil, né? Então, o ponto da redação é quando ela alcança a nota mil. E para ela alcançar a nota mil, a gente precisa, precisa olhar para tudo isso. E para mais isso, nós temos aqui na nossa tela mais três sinais de pontuações. O ponto de interrogação. Qual é o problema com o nosso ponto de interrogação? Ele é usado para fazer perguntas diretas, mas essa pontuação não é recomendada na redação do Enem. Por quê? Porque se tu faz uma pergunta direta, tu tem que responder. A pergunta direta é aquela que carrega o ponto de interrogação e se tu faz, tu não pode deixar a dúvida para o teu leitor. E como tu não pode deixar a dúvida para o teu leitor, evita. Depois, travessão. O travessão é usado quando há diálogos. Marca comum no texto narrativo. E aqui a gente tem até um exemplo do parêntese, né? Que apareceu antes para nós. Dentro do nosso significado de travessão aqui, tem uma informação extra. Além do travessão ser usado quando há diálogo ou como substituto de vírgula em frases que são explicativas, além disso, ele é uma marca comum, abre parêntese, no texto narrativo, fecha parêntese. Essa é uma informação extra. Além desse significado original dele, onde ele aparece mais comumente? No texto narrativo. E por último aqui, as aspas. O uso mais comum das aspas é aplicado em citação direta, que serve para isolar palavras que foram ditas ou escritas por outra pessoa. Então, nós temos uma aula sobre a intertextualidade na redação. Se tu perdeu, corre lá no canal da TV Ceduq RS e tu vai encontrar esta aula sobre como fazer as citações, né? Que é promover a intertextualidade dentro desse meu texto de redação, trazer outros textos para complementar a minha capacidade de argumentar, né? Ali, o meu peso de argumentação dentro desse texto. Então, lá está dizendo bem direitinho como é que faz essa intertextualidade e tudo mais, mas, para a gente retomar, para a gente lembrar, as aspas, elas vão fazer esse papel, então, de destacar que aquela fala que está ali não é minha, é a fala de alguém. desde que seja exatamente a fala correspondente. Aí vai aspas, senão é uma paráfrase que é outro assunto e que também, se tu perdeu, tem lá nas aulas anteriores no canal do YouTube. Muito bem. Então, agora, para a gente não esquecer, novamente anotadinho aqui para nós na tela, nós temos definições breves de como não usar a pontuação, porque a gente sabe que precisa usar para que a gente encontre o ponto da redação, o ponto nota mil para essa redação. Beleza, mas e aí, como não usar? Primeiro, não usar de forma descontrolada a vírgula, então, sai colocando vírgula em tudo no teu texto, faz aquele embolado de palavras com vírgulas e acha que está estabelecendo as pausas que precisa para esse texto, mas não, isso não pode, por quê? Porque um texto apenas com uso de vírgulas e sem o recurso de outras pontuações, além de extenso, cansativo e com significado prejudicado, não atende a necessidade da competência 1. Então, a gente se atenta para retomar, para relembrar que nós estamos alinhando as competências e para alinhar as competências e encontrar esse ponto da redação, não atende a competência 1 se eu ficar enchendo o meu texto de vírgula e essa for a única pontuação que eu usar nele. Depois, colocar ponto apenas no final do parágrafo, por quê? Porque essa situação é consequência do caso da vírgula. Então, se eu coloco ponto final só no final do meu parágrafo, no final do meu texto, o que vai acontecer? Vai ser um texto cheio de vírgulas que vai perder significado, vai ser prejudicado em vários outros aspectos sintáticos e semânticos e a gente não pode fazer isso por quê? Porque isso tudo são elementos avaliados dentro das competências. E, por último, usar muitos travessões no texto. Os travessões aqueles que nós falamos que são mais característicos em textos narrativos. E por quê? Porque o uso excessivo do travessão pode soar como uma estratégia para aumentar o número de linhas da redação, além de ser um sinal de pontuação mais frequente nos textos narrativos. Então, o corretor está lá olhando o teu texto, tu encheu o teu texto de travessão, está cheio de diálogo, ele vai desdenhar lá para o caminho do texto narrativo e, além disso, o corretor pode pensar, pode entender que tu está procurando um meio de aumentar o número de linhas para que o teu texto não fique pequeno demais. Então, a gente evita isso. E como é que a gente evita isso? A gente já sabe que nós temos os sinais de pontuação que são adequados para o texto dissertativo argumentativo e os que não são. Muito bem. E agora, para onde a gente vai? A gente vai para o texto da redação, para esse texto nota mil, que eu trouxe aqui para ti, cujo tema é invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. e nós temos a introdução nota mil. A introdução nota mil diz o seguinte, em sua obra Os Retirantes, abre aspas, Os Retirantes, fecha aspas, porque é o nome de uma obra, o artista expressionista, aí tem uma vírgula em sua obra Os Retirantes, vírgula. Os artistas, o artista expressionista, Cândido Portinari, faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, vírgula. Os Quais, Os Quais quem? Os Milhões de Brasileiros, vírgula de novo. Eu estou fazendo uma retomada através dessa possibilidade interpretativa que este elemento me proporciona para que eu não repita novamente. Nós temos também uma aula sobre essa repetição que deve e pode ser evitada na redação. E a gente continua aqui então. Os Quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. Ponto final. Encerramos o primeiro período. Começamos o segundo período. Letra maiúscula. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, vírgula, mesmo décadas após a pintura ter sido feita, como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possui registro civil de nascimento. Fator que os invisibiliza. Ponto final de novo. Com base, letra maiúscula, para começar o terceiro e último período, com base nesse viés, vírgula, é fundamental discutir a principal razão para a posse do documento. Vírgula de novo. Promover a cidadania. Então, eu estou aqui colocando as possibilidades, né? É fundamental discutir a principal razão para a posse do documento. Primeiro, promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Nossa introdução. Agora, nós vamos olhar a conclusão dessa mesma redação. Não vamos olhar a redação inteira, porque essa, inclusive, é uma redação que nós já vimos em aulas anteriores para analisar outros detalhes que não têm a ver com esse, mas que têm tudo a ver com o ponto da redação para que ela seja nota mil. E vamos para a conclusão. Portanto, começamos aqui com um elemento que introduz essa conclusão, essa ideia conclusiva, porque ele tem significado disso, vírgula, observa-se que a questão do alto índice de pessoas no Brasil sem certidão de nascimento deve ser resolvida, ponto final. E aí, vamos perceber que primeiro período com ponto final, letra maiúscula, para isso, vírgula, porque eu estou usando aqui um elemento que vai introduzir o outro período, ele vai ser um conector de ideias, né? E eu preciso de uma vírgula depois dele, e vamos para o finalzinho, aí a gente tem aqui, né? Segundo período, depois, o nosso terceiro período, tal ação, e a gente continua observando muitas vírgulas aqui, mas não é um texto cheio de vírgulas sem propósito, cada uma dessas vírgulas tem um significado. Ora, por que eu preciso usar uma vírgula depois ali desse elemento que faz a relação entre uma ideia e outra? Porque é assim que eu compreendo o significado que ele tem ali dentro. Então, pré-ENEM 2022, parte o passar com o nosso ponto de exclamação bem grande gritando para nós, por quê? Porque se tu perdeu as aulas anteriores, corre no canal da TV Se Eduq RS, acompanha, não perde nenhum detalhe e fica ligado que vem muito mais por aí, até o ENEM que já está chegando. Parte o passar e até a próxima. Até a próxima.